meus amiguinhos de youtube, bora descer para a espera, bora, tem uma esperinha ali que tá boa viu, depois de cutia né, depois de cutia, então nós vamos para lá, vamos dar esperadinha lá, certo, depois que eu armar meu trepeiro lá, que eu não vou armar trepeiro não, vou subir no pau mesmo lá, de todo jeito, vou me pinturar de todo jeito que eu puder lá, porque eu não vou fazer esvada nenhuma, não vou cortar pau nenhum, mas lá perto, entendeu, porque as cutia que tá comendo lá moram lá perto, entendeu, então nós vamos ficar lá mesmo, até umas horinhas né, aí se Deus quiser, cai da festa, se por acaso elas não vieram agora de tarde né, mas aí como lá tá bom demais, é porque elas estão comendo de manhã, aí quando for de manhã, a gente pega e volta lá né, de madrugadinha, não é isso, então tá, vamos lá esperar, se vir agora de tarde, se não vir a gente vier amanhã de manhã de novo, não é não, depois valeu, depois vamos aqui pertinho, tem um amigo meu, não é meu não, meu amigo meu botou isso aí, essa armadilha bem aqui ó, ele tá achando que tem um bicho aqui ó, ele botou isso aí para ver se o bicho sai amanhã, pode ser que o bicho sai né, tá muito bom ali, buraco tá bom, mas então tá, mas não é muito longe daqui não, tá bom, não é não, então vou me calar, tá bom, quando chegar lá eu dou uma filmadinha e mostro para vocês, depois que eu tiver já sentado na rede, tá bom, até mais tarde meu amiguinho, até logo. Tchau, 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 tchau Vamos lá. 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 Olha a moleca lá, meu irmão. Aí, Raoni. Aí, Raoni. Tá vendo aí, meu irmão? É, Bileu. Carrasco. É muito bom, já tinha tirado mesmo, não é? Muito pequeno, muito pequeno. É moleque, se fosse outro caçador de estar lascado. Tirou para fora, não aguentou a pressão não, ela não aguentou a pressão não. Espera a outra, vamos ver se a outra maior, vamos embora. Essa é um pouquinho maior, mas ainda está pequena. Está pequena, pode esperar, vamos esperar. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Olha o canto, canta bonito. Olha. Isso aqui é lindo na mata. Isso aqui é paz. Isso aqui é música. É simplesmente lindo, lindo, lindo. Isso aqui é 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 lindo.